Buenas, Indiada! Chirua Bagualado, uma chamada especial aí, vamos dizer assim, nesse sentido aí, urgente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. E eu queria dar uma satisfação até para a Indiada que adquiriu os produtos, que a gente está com uma dificuldade. Eu vou mudar o nome aqui da situação, que todo mundo já sabe. Eu vou botar de Pialo, o Pialo que a gente vem tomando, Brasil, mundo. E dizendo para todo mundo, as facas estão sendo enviadas, aqueles que adquiriram. Claro que está mais lento, o processo está mais lento de envio, porque até na captação de obra de matéria-prima aqui, a gente está com dificuldade. Do couro, onde é feita a bainha, o exemplo é esse aqui de coratanado, que a gente está fazendo, mas todas as facas estão sendo feitas e vão ser enviadas conforme o combinado. Inclusive as do site e a búfala e tal. A Indiada comprou a búfala agora, né? Essa faca em cabo de chifre de búfala. A Indiada que também comprou as rabo de galo, que o Chiru mostrou ali, as tábuas picadeiras, a mesma coisa que é feito o tronco, tá aqui, já mandei, chegou essas duas, que eu vou embalar, que são dos dois pedidos. As facas também chegaram, essas aqui eu já vou despachar. Então a gente está fazendo aos poucos, claro que não vai ser naquele período de entrega, já estou avisando a todos, peço a compreensão, porque os estabelecimentos estão fechados, vocês sabem disso. Enfim, é quarentena pelo fato do Pialo, que está... E peço até a vocês, eu sei que eu prego aqui, que a gente se reúna, e esse sempre foi o objetivo para se reunir, restaurar a família e tudo mais. Não que o objetivo saia, mas agora para que vocês fiquem em casa, Indiada. Para que essa nossa família do canal permaneça e tudo certo, todos com tranquilidade. Se tu vai sair, que tu te cuide, é muito, muito, muito complicado. Eu tenho visto vídeos ali graves. Por enquanto eu silenciei o grupo do WhatsApp, é outra coisa que eu queria falar para vocês, os dois grupos, porque era muita postagem triste e eu acho que não tem necessidade. Então eu pausei o grupo ali, silenciei, como se diz, até o momento. Eu sei que vai desencadear e eu já estou passando por dificuldades financeiras, já estou passando. Mas também quem quiser adquirir a faca, compra pelo site ali, ajuda o Chiru de qualquer forma, quem tiver a possibilidade, que não vai te prejudicar nesse momento. Eu também, o que deu para mim comprar de comida aqui, a gente comprou alguma coisa e deixou ali. Estou evitando sair o máximo possível. Estou me prevenindo, tentando proteger a família aqui dentro de casa e me resguardando. Então agora faz o teu churrasco, mas ali agora não é a hora de se reunir em CTG, nem tomar chumarão. Então, infelizmente, a gente tem que tomar essas precauções para que toda a nossa família, vamos dizer assim, todo o Brasil, todo o mundo, se restabeleça, tanto financeiramente e economicamente, que já está sendo um abalo geral. Eu sei que tem muita gente que está indo para a praia veranear, não vai, meu amigo, não vai, não vale a pena, entendeu? Eu não quero aqui interferir na vida de ninguém, quem sou eu para falar alguma coisa, mas é porque eu me preocupo com cada um de vocês. Eu sei que está todo mundo falando nisso e isso e aquilo, eu digo não, eu vou lá dar uma satisfação até por causa da demora das facas e da entrega, porque aqui também está complicado sair. Aqui está complicado, está tudo fechado. As cidades da volta aqui já está decretado calamidade. Então, a gente sabe como é que está funcionando o sistema. E, na realidade, agora a prevenção vem da gente, ficar em casa. Tá, Indiada? Eu peço a vocês que, como eu falei, que vocês venham se resguardar. Se sair, sai com máscara. Se não tem máscara, bota uma camiseta na frente, não sei. Porque não tem máscara aqui. Aqui não tem máscara. Não acha máscara na farmácia, não acha luva. Ah, mas Chiru, mas... Eu sei que tem gente que vai vir na brincadeira e dizer, ah, mas Gaúcho não é tudo machão, vocês não são os machão. Isso e aquilo. Eu acho que a situação agora não é para brincadeira. É muito grave o que está acontecendo. É mais grave do que a gente pensa. Eu, para mim, não deveria ter tido carnaval, porque desde setembro eles já estavam com isso aí. Então, acho que disseminou mais ainda e deve estar muito mais complicado do que a gente imagina. Então, eu peço aqui a Deus que nos proteja, que zele pelos pais, pelos irmãos, pelos filhos, pelos avós, por todos nós aí, os brasileiros e essa família do canal. Sei que não está dentro da vertente do canal do Chiru falar nisso aí, mas eu me senti na obrigação de passar uma palavra para vocês e que vocês estejam firmes, com positividade, com patrão maior sempre ao lado de vocês, que vocês tenham fé, acreditem em Deus, que tudo vai se resolver. E a gente vai vencer esse piálo aí que está vindo aí, essa dificuldade que vai aumentar agora, mas nós vamos grudar aí, vamos firmar o garrão e vamos conseguir passar isso aí, um ajudando o outro, um auxiliando o outro. E aos avós, o pessoal mais velho vai lá, leva uma comida, auxilia, nem que tu vá com máscara para não pede para o pessoal mais de fora. Eu sei que o pessoal da campanha, isso e aquilo, eles têm aquela outra cultura de tudo querer sair, e é um pessoal que gosta de estar na rua ali, fazendo as coisas, mas também tem aquele pessoal que vive mais na fazenda, então já se resguarda ali na lida, então. Mas é uma forma de eu passar um pouco de carinho para vocês, de positividade a todos. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar, Ah, Chiru, e aí? Tem minha família? Vai, trabalha, mas toma precaução, te cuida, mano velho, tá? As prendas se cuidem, as mães se tem que trabalhar, tá? E a princípio é isso aí, que Deus nos proteja, e vamos fazer a nossa parte, e tentar minimizar essa situação aí. Tá, Andiada? A todos aí que estão adquirindo as facas, eu agradeço, porque está fazendo uma baita diferença para mim. Como todos os brasileiros, eu acredito que muita gente está passando por dificuldade financeira, porque parou a economia. Agradeço quem está entrando no site ali, está adquirindo, obrigado, vocês me dão uma baita ajuda, uma baita força, até pela situação que eu estou passando aqui. Mas só agradecer, é isso que eu tenho que fazer, agradecer a todos vocês, e pedir para o patrão maior que cuide da nossa família, do nosso Brasil, que restaure o mais rápido possível, e que se descubra um medicamento, ou algo similar, que pelo menos amenize a situação, e que a gente possa se recuperar o mais rápido possível. Tá? Patrão maior abençoe a todos, muito obrigado, tchau, tchau, fiquem com Deus, churrasqueiem em casa, com a tua mulher, com o teu filho, mas não vamos se reunir agora em CTG, nem nada, vamos evitar isso aí, tá, Andiada? Deixa passar, depois está todo mundo junto de novo, e aí a gente dá sequência. Tá bom? Os vídeos vão continuar, eu ia finalizar, esqueci agora, mas vou terminar com vocês, pode ser que os vídeos não sigam na mesma frequência, tá, vou tentar mandar os finais de semana, porque eu não estou conseguindo carne, e a minha, até a situação financeira, então tá, eu estou joqueando, né, o Chiru aqui é simples, todo mundo sabe, não tem mistério, é minha casa, é meu galpão aqui, e eu sou como vocês, aí eu não tenho, reserva, e eu não tenho, então, a gente segue, sempre matando um leão por dia, então pode ser que dê uma oscilada nos vídeos, alguma coisa, então, eu já estou avisando vocês também, tá, bueno? Obrigado aí pela compreensão, pelo carinho, e que Deus abençoe vocês, obrigadão, tchau, tchau. Tchau.